Fala galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de lançamentos da editora Panini do mês de outubro de 2023. Pela manhã rolou uma live com os anúncios e eu vou estar aqui comentando com vocês esses lançamentos. Mas antes quero convidá-los a conhecer nossos dois grupos de promoções, tanto no Telegram como no WhatsApp. Os links estão na descrição desse vídeo. Vocês vão poder participar também de sorteios mensais em cada um desses grupos aí. Vou sortear alguns quadrinhos para quem estiver participando. Bom galera, esses materiais já estão também no site da Panini. Aqui no catálogo, todo montadinho, bonitinho. Não tem os preços das publicações. Então eventualmente eu vou me socorrer aqui do site da Panini, né? Para a gente poder ver com mais detalhes aí alguns desses materiais. Vocês podem ver que eu estou um pouquinho fanho. Eu fiz uma cirurgia de desvio de septo e aí eu estou com o nariz um pouco inchado, o nariz trancado. Então ele acaba saindo aí meio fanho na hora de falar. De qualquer forma, então, vamos iniciar aqui. Primeiramente com os mangás. Nós temos aqui Majilu Mieri, co.limitada, de Seca Iwata e Artyu Aoki. Publicação em sete volumes, material bimestral. Não me interessou nem um pouco. Meu Deus, que nome de mangá, hein? Roteiro de Terimikami, arte de Mushu. Cinco volumes também em andamento ainda. Material bimestral que também não me interessou. Agora nós temos essa capa variante, especial em outubro, de Blue Lock. Publicação, que tem uma tiragem especial, arte projetada por Namuro Sensei, o artista de Blue Lock. Exclusivo para a Panini, com design baseado no logotipo da própria editora. O dono da imagem tradicional dos alvos da Panini é Carlo Parola, zagueira italiana que atua pela Lásio e Juventus entre 1939 e 1955. Agora vamos para os anúncios da Marvel. Quarteto Fantástico. Nós temos aí uma nova equipe criativa, então é a edição número 1, né? Material com capa cartão, 152 páginas, trazendo o Ryan North com os roteiros, arte de Ivan Coelho e Ivan Fiorelli. Reúne as seis primeiras edições, capa aí de Alex Ross, belíssima arte de capa. E aí eu deixo a pergunta para vocês, né? Essa nova fase aí do quarteto é bacana, não é? Coloque aí nos comentários. Aquela do Dan Slott, eu cheguei a acompanhar os primeiros volumes, mas depois desisti. Temos X-Men Carrascos Vol. 1, material de Steve Orlando, com arte de Chris Lee, Leonora Carlini e Andrea Brocardo. Publicação em capa cartão, 176 páginas. Trazendo aí a edição anual e também as cinco primeiras da série dos Carrascos de 2022. Guerra Demoníaca, com roteiro de Pete Momoco e Isaac Davidson. Arte de Pete Momoco. Olha que edição que eu desconhecia, leva sua versão do universo Marvel ao próximo nível. Uma dimensão cheia de criaturas fantásticas, de armaduras samurais sem ciência e uma misteriosa figura alada. São vários especiais aí relacionados a essa série. Parece uma coisa meio um mangá. O que vocês têm a dizer sobre isso em um Pokémon versão Marvel? Capa FSC Supremo, 144 páginas, um formato maior do que o americano. Fiquei curioso aí para saber pelo menos mais dessa publicação, mas não fiquei com vontade de adquirir o material. Surfista Prateado Renascimento, da série Lendas Marvel. Não entendi porque saiu pela série Lendas Marvel, sendo que é uma série mais atual, de 2022. As cinco primeiras edições, capa cartão, 112 páginas, com roteiro de Ron Mars e arte de Ron Lee, que já fizeram dupla criativa, inclusive na própria série do Surfista Prateado, de anos atrás. Maios Morales, Homem-Aranha, a série de 2023, volume 1, de Cody Ziegler, com arte de Federico Vicentini. Traz as cinco primeiras edições da nova série do Maios Morales, capa cartão, 120 páginas. Eu, particularmente, fiquei bem decepcionado com a série anterior, do Maios Morales. Essa aqui, ele está integrado ao Universo 616. Cheguei a comprar os dois primeiros volumes, mas daí acabei abrindo mão porque eu achei bem meia boca. Alguém sabe dizer se essa nova série é legal ou não? Temos aqui também Homem-Aranha 2099, volume 1, com Steve Orlando, arte de Paul Frye, David Watcher e Marco Castiello. Publicação que vai trazer diversos especiais aí do Homem-Aranha 2099, me parece uma grande bomba. Eu sempre me recordo daquela edição Alfa e Ômega do Universo 2099 lançado pela Panini, que foi, assim, sofrível de ler. Nós temos aí uma edição em capa cartão, 184 páginas. Felizmente, a maioria aqui, até agora, todos os materiais em capa cartão. Temos também Maios Morales e Maré de Azar, a Skulastic, de Justin A. Reynolds, arte de Pablo Leão, Bruno Oliveira e Ariana Florian. Temos aí uma edição em capa dura, só porque eu falei, né? E 112 páginas, material que particularmente não me interessa. As Variantes, com Gale Simone, arte de Phil Noto e Betsy Cola. Minissérie aí em cinco partes, capa dura, 112 páginas, também não é um material que me interessa. Miss Marvel, Os Punhos da Justiça. Nós temos aí, acredito eu, a nova série da Miss Marvel. São vários especiais, enfim. Então, são especiais aqui, ó. Miss Marvel Wolverine, Miss Marvel Cavaleiro da Lua, Miss Marvel Venom. De Jody Hauser, arte de Zé Carlos, Ibrahim Robertson e David Watcher. Capa dura, 104 páginas, também dispenso esta publicação. Miss Marvel, nada normal, da série Marvel Essenciais. Roteiro de Willow Wilson, com arte de Adrian Alfona. Publicação que eu indico pra vocês, tá, galera? Esse material já saiu pela própria Panini. Eu não lembro se foi em capa cartão ou capa dura, ou se saiu os dois formatos. Mas é bem legal esse início da personagem. Nós temos aí as cinco primeiras edições, mais um especial ao New Marvel Now, Point One. Capa dura, 128 páginas. Justiceiro por Jim Lee, da série Marvel Vintage. E aí eu me pergunto por que não saiu, até pelo número de páginas, 496, como o Epic Collection, que tem a versão Epic Collection do Justiceiro do Jim Lee, com roteiros do Carl Portes. Temos aí capa dura, reunindo as 19 primeiras edições e mais um anual número 2 do Justiceiro. Eu acho que seria muito mais interessante se sair isso com o Epic Collection, capa cartão. Com certeza o produto ia ser mais barato. Deixa eu até ver aqui se tem já o preço nessa primeira parte aqui, ó. Vai os Morales, Starman, que não vai estar aqui, ó. Mas depois eu passo aqui para as edições que estão aqui no site da Panini, para a gente fazer uma conferência. Aqui falando em Marvel Epic Collection, né, que é um formato que eu sempre pedi que a Panini trouxesse. Começou com aquela edição do Quarteto Fantástico do Walter Simonson, né. Então nós temos Capitão América, a primeira luz da Aurora, trazendo o David Michelin, Roger Sterling, John Byrne, Artigini Collar, John Byrne e Ed Haringan. Reúne as edições de Capitão América 247 a 266 e mais um anual número 5, 496 páginas em capa cartão. Vocês vão ver a diferença de preço, depois a gente vai no site da Panini ali, só para vocês terem uma ideia do que faz a capa dura em relação a esses materiais. Espetacular Homem-Aranha, edição definitiva, volume 12, olha que foda. Já no volume 12, roteiro de Leon Wendt, Artigudo e Bill Mantlo, Salmo Sema, Rosandro, John Romita Senhor. Aqui já temos as edições 167 a 173, fora as outras edições serializadas aí do Peter Parker. Capa dura, 480 páginas. É basicamente um meio ômibus aí do Homem-Aranha. E a Panini já lançou acho que 4 volumes até agora, da edição definitiva do Aranha. Esse ômibus aqui eu fiquei muito feliz de ver, vai trazer Aniquilação, a Conquista. Coteiro de Michael Hoskin, Dan Ebenitz e Andy Lenin. Arte de Giuseppe Comuncoli, Sean Shen e Mike Perkins. Temos aqui Aniquilação Saga, as edições 1 a 12 do Nova, também o Anual, o Prólogo, as edições especiais do Senhor das Estrelas, Quasar. Então você tem aqui várias e várias edições, também a milissérie principal em 6 partes. Capa dura, 872 páginas. Essa edição obviamente é cofre, só aguardar aquela promoção, né, descontinho de no mínimo aí 30%. Batman, Clube Assassino e outras histórias. Roteiros de Anand Hajiakrishnan, nossa senhora, Aristideen e Karl Mostert. Reúne as edições de Batman e Urban Legends, 11 a 16 a 18 a 23. Capa cartão, 320 páginas. Alguém sabe dizer se esse arco de histórias é bacana ou não? Coloquem nos comentários. Temos aqui o terceiro volume, né, dessa nova coleção DC Comics, que vai trazer grandes heróis DC, os novos 52. O terceiro volume é da Liga da Justiça Origem, material que já saiu em capa dura pela própria Panini. Coteiro de Geoff Johns, arte de Jean Lee. Capa cartão, 160 páginas. E reúne as 6 primeiras edições. Esse início aqui até que é legalzinho, tá, é ok. Aqui o quarto volume da coleção, Superman e os Homens de Aço, com o roteiro do Grant Morrison, arte de Hags Morales. Edição que compila as 8 primeiras edições, capa cartão e 232 páginas. Lembrando que a Panini também já lançou em capa dura, material que particularmente eu não aprecio muito não. Acho que tem os seus bons momentos, o Grant Morrison tenta ali dar sua visão, resgate até ao Superman da Era de Ouro e tal. Mas eu achei o Superman muito rebelde, ele não foi uma publicação que eu curti. Esse material me interessou bastante, que é Gotham City, ano 1. Coteiro de Tom King com arte de Phil Esther. Compila aí as 6 primeiras edições. Eu tenho uma boa expectativa aí desse trabalho. Capa cartão, 192 páginas. Mais Tom King, né, com uma série que inclusive venceu o prêmio Eisner esse ano, que é o Alvo Humano, volume 2. Coteiro de Tom King e arte de Don Monk. Trazendo aí as edições 7 a 12, continuação daquele primeiro volume já lançado pela Panini. E mais também essa edição número 1, Days of the Human Target. Capa cartão, 232 páginas. Temos também o que parece ser o último volume de decomposição, volume 5, A Guerra dos Deuses Desmortos. Coteiro de Tom Taylor, arte de Trevor Hersin, Neil Edwards e Lucas Meyer, brasileiro Lucas Meyer. Que inclusive já fez algumas artes para o Central HQ. Hoje o cara é desenhista da DC Comics, olha que foda. Então nós temos aí as 8 primeiras, as 8 edições finais. Capa dura com 216 páginas. Eu resenhei o primeiro volume e eu sinceramente achei decepcionante. Esperava algo mais divertido e eu achei que o Tom Taylor se levou muito a sério. Lanterna Verde, Tropa dos Lanternas Verdes, Guerra Alpha da série DC Deluxe. Trazendo aí a nova fase da Tropa dos Lanternas. Agora pelos roteiros de Peter Tomasi, arte de Fernando Passarim, Geraldo Borges e Claudio Elbin. Não sei como pronunciar esse sobrenome, mas enfim. Compila aí as 12 primeiras edições da Tropa dos Lanternas. Capa dura, 272 páginas. Vou fazer cofre também dessa edição DC Deluxe. Chegamos aqui na Liga da Justiça, o prego. Que vai trazer não só o prego, como o outro prego. Que é a continuação com o roteiro. Não é do John Byrne, tá? É Alan Davis, olha aqui. Tá errado aqui no catálogo. É a publicação que já saiu, acho que pela Mythos, pela própria Panini, saiu pela Eagle Moss. E é realmente muito bacana. O prego, tá? O outro prego já cai bastante o nível. São duas minisséries aí em três partes. Edição que vai trazer então essas duas edições, com capa dura e 312 páginas. Sérima apresenta volume 7, O Coríntio e Bast. Roteiro de Darko Macan, Caitlin Kiernan, arte de Daniel Zizanj, nossa senhora. E tem também Joy Bené, olha só. Edição que traz as minisséries 1 a 3, do Coríntio e de Bast. Edição 1 a 3 também. São de 2001 e 2003. Eu tô colecionando essas edições de cinema apresenta. Capa cartão, felizmente, né? E 160 páginas. Batman Terra 1, DC Omnibus. Aquele Omnibus que a gente não pediu, né? Ainda que as histórias de Terra 1, escritas pelo Jeff Jones, com a arte sensacional do Gary Frank, seja um material legal, tem outras publicações que poderiam sair no formato Omnibus. Como, por exemplo, aquela minissérie semanal 52, que é um espetáculo e muita gente pede. Então, até vi a live, uma parte ali da Polinária. Estamos atentos aos pedidos de vocês. Porra, tá atento, mas lança Aquaman dos novos 52 Omnibus. Lança Batman Terra 1, Omnibus. Porra, aí não, né? Mas, enfim, temos aí essa edição em capa dura, 464 páginas, e que eu, particularmente, não vou comprar. Já tem as outras edições que saíram individualmente, inclusive, em capa dura, pela própria panela. Chegamos em Star Wars, né? Disney, Lucas Filmes e tal. Então, temos aqui The High Republic, A Lâmina, de Charles Soco, Marco Castiello e Jetro Morales. Edições 1 a 4, capa cartão, 96 páginas. Não estou comprando nada de Star Wars nesse formato aqui. Temos também Star Wars The Mandalorian, a segunda temporada, de Alessandro Ferrari. Arte de Matteo Piana e Igor Chimisso. The Mandalorian Season 2 Graphic Novel. Capa dura, 80 páginas, também dispenso, né? Deve vir com preço bem elevado. Pela Panini, né? Panini Books. Nós temos a série Miller World, que agora é Netflix. O volume 2 de Nemesis, trazendo Mark Millar e o sensacional George Gimenez. Eu, particularmente, gosto desse universo do Miller World. Geralmente, as histórias, elas são ou muito boas ou são legais. Eu, particularmente, não li nada ruim do Miller World. Sei que tem tudo, é um espetáculo, mas eu acho que tem uma média realmente muito boa. Capa dura, 144 páginas e pretendo comprar com desconto. Esse aqui é um ônibus que a gente foi surpreendido, e pelo menos é mais interessante do que os outros que eu falei, que eu critiquei, que é cool, a era clássica volume 1, que são vários volumes, eu não sei ao certo quantos são, mas eu acredito que sejam pelo menos 3 ou 4. Trazendo John R. Curry, Roy Thomas, Chuck Dixon, Dale Eagleshan, Howard Sheik e Saldo Sema. É uma criação também de Robert Howard, né? Que se assemelha, de uma certa forma, ao próprio Conan, o Bárbaro, que é o seu personagem mais famoso. Publicação em capa dura, 952 páginas. Agora a gente vai rapidinho aqui, galera, para o site da Panini, onde a gente vai ver o preço de algumas publicações. Na live, a Panini não falou de tudo, e nem naquele catálogo mostra tudo que vai ser lançado no mês de outubro, tá? Então a gente tem algumas republicações, como a Espada Selvagem do Conan, Starman, a edição de luxo, volume 5, com preço de R$195, e aí conclui a série Starman. Então, Batman Dia Ruim, aqui também a nova coleção dos novos 52. Demolidor, volume 10, preço de R$31,90. Vamos para a próxima página aqui. A Saga Nome Aranha, coleção clássica, Marvel, edição 57. Mulher Maravilha. Lanterna Verde, aquela edição de luxo, vai ter o preço de R$119,00. Mais, aquela do Mandalorian, que são duas graphic novels, né? Two graphic novels, R$89,90. Ataque dos Titãs, que foi anunciado no Anime Friends, que não foi comentado na live, o que eu achei um equívoco, devia ter sido falado sobre essa edição. Vai sair no formato agora 2 em 1, então vai custar R$49,90. Flash edição 6, o espetacular O Homem-Aranha, DC decomposição, melhor dizendo, volume 5, preço de R$104,90. A edição de Gotham City, ano 1, preço de R$54,90. Não é uma edição absurdamente cara, apesar do número de páginas. X-Men Carrascos, com preço de R$49,90. Vamos descer aqui para ver mais. Liga da Justiça, o prego, com as duas edições R$144,90. Batman Terra 1, Ombro e Bus, R$219,90. E são 450 e poucas páginas. Então, é bem pesado aí, ó. É o que eu digo sobre a capa dura, né? Olha só o Justiceiro do Jim Lee, que eu achei que fosse ter um preço até bem mais elevado. Preço de R$154,90, a capa dura. Bom, depois vamos fazer um comparativo com a edição do Capitão América, né? Vamos ver aqui. Aniquilação à Conquista, preço de R$359,90. Bem pesado. Não são nem 900 páginas. Precinho bem caro, né? Alvo Humano, preço de R$74,90. Edição que, como eu disse, venceu o Premio Wiser. Temos aí Star Wars R-Vader, volume 5, a saga dos X-Men. Vou descer aqui para ver as edições mais especiais. Fiz Marvel na Ana Normal, na série Marvel Vintage, preço de R$64,90. As variantes R$59,90. Essas edições da saga, a gente já sabe o preço, né? R$39,90. Essas edições Wolverine e tal. O preço aí sempre fica nessa faixa de R$31,00. Surfista Prateado Relascimento, preço de R$31,90. Olha só. Vingadores, Guerra Demoníaca, aquela edição lá que vai ter aquele papel, aquela capa cartão, FSC Supremo. É R$119,90. Vamos ver aqui as próximas. Vingadores, Demis e Recarregado, R$69,90. Com a Era Clássica, R$389,90. Oh, vai doendo o bolso, hein? Ah, vai ter que ter desconto de 40%, senão vai matar. Edição definitiva do Homem-Aranha, R$205,90. O que mais aqui? Aí tem umas... Uns box aqui, umas caixas, né? Aquela edição do Capitão América eu não achei aqui ainda. Não sei se eu passei batido. Vamos ver na página 6. Acho que ainda não colocaram aquela edição do Capitão. Mas eu fiquei até surpreso positivamente com relação ao preço da edição do Justiceiro, do Jim Lee. O que vocês acharam aí desses anúncios? Principalmente esse Omnibus aí do Batman, Terra 1. Achei que forçaram um pouquinho a mão, mas de qualquer forma eu pretendo adquirir algumas dessas publicações. Então é isso daí, galera. Não esqueçam de comprar pelos links aqui do canal, tanto no site da Amazon, da Panini ou da loja Mundos Infinitos. E conheçam também os nossos grupos de promoções, beleza? Um abraço para todos e fui!